Olá, tudo bem com você? Eu sou o Eduardo. Inicialmente quero pedir a Deus que dê a você e sua família um ano de 2021 maravilhoso. Hoje você vai aprender a fazer mais um bolo delicioso que vale a pena o trabalho. Bolo de cenoura invertido que já sai do forno recheado. Veja que gostosura. Nossa, ficou um bolo macio. Hum, o bolo ficou delicioso. Sorrindo sempre, venha comigo, vamos fazer a receita. Inicialmente ligue o forno para ir pré-aquecendo em 180 graus. Depois prepare a forma e observe que para este bolo ela tem que ser untada com bastante manteiga e também polvilhada com bastante farinha de trigo. Assim pegue uma forma com buraco no meio, passe bastante margarina ou manteiga e polvilhe com farinha de trigo. Veja que a forma está bem untada e enfarinhada. Vou fazer a cobertura. Note que esta cobertura não vai ao fogo. Nesta tigela eu vou colocar. Coloco o leite condensado. Coloco a manteiga derretida. Coloco o chocolate em pó. Agora eu tenho que misturar até que tudo fique bem integrado. Tem que misturar bem, desmancha todos os grânulos que tiver por aqui. Porque as vezes o chocolate ele começa a ficar com grânulos, então tem que desmanchar. Raspa bem ao fundo. Pronto, está tudo bem integrado, olha. Olha que massa linda que fica. O recheio está pronto. Agora vou colocar o recheio na forma que já está untada. Agora precisa tomar cuidado para não fazer sujeira, né? Vou pegar um pão duro. Agora vou levar esta forma à geladeira para ficar descansando. Eu quero que o recheio comece a ficar um pouco mais firme. Vou preparar a massa do bolo. Eu higienizei as cenouras, depois tirei a casca delas, piquei em rodelas. Depois piquei as rodelas em quatro e fui colocando na xícara até completar duas xícaras. As duas xícaras de cenoura picadinhas pesaram aproximadamente 300 gramas. Por que toda essa explicação ser tão comum descascar a cenoura e picar-lhe em cubinhos? É simples. É para que você tenha a exata medida de cenoura que estou usando no bolo. Porque às vezes a pessoa coloca uma quantidade exagerada de cenoura, achando que o bolo vai ficar maravilhoso. E o que acontece? O bolo fica embatumado. Você quer saber o que é um bolo embatumado? É um bolo que não cresceu e fica maçudo, pesado. Então, coloque a cenoura conforme indicado na lista de ingredientes. Por que não digo quantas cenouras usei? Veja bem, você encontra cenouras de todos os tamanhos, ainda umas são grossas e outras são mais magrinhas. Então, é melhor indicar a quantidade em xícaras e também em peso. Assim você não corre o risco de colocar cenouras demais. Explicado esse ponto, vou preparar a massa do bolo. Antes de começar a massa, eu faço o seguinte, eu pego uma tigela e uma peneirinha, coloco na peneira o trigo. Eu peneiro o trigo para o bolo ficar mais fofinho. Já que a peneira está aqui, eu vou colocar o amido de milho também e vou peneirar junto. Agora, dou uma misturada nos dois. E vou reservar, deixo de lado. Inicialmente, eu coloco no liquidificador os ovos. Vou bater por um minuto para não ficar cheiro de ovo no bolo. Agora, eu coloco no liquidificador a cenoura picadinha, o leite integral, o óleo, o açúcar. Agora, eu vou bater até ficar tudo bem misturado. Agora, eu pego o conteúdo do liquidificador, eu coloco numa tigela grande. Fica mais fácil. Agora, eu vou colocando a farinha aos poucos e vou misturando. Se você tiver um liquidificador potente, você pode pôr a farinha no liquidificador e bater. A nossa cenoura deixou a massa uma cor bonita. Pronto, coloquei toda a farinha. Pronto, a farinha está aqui integrada com os líquidos. Agora, eu coloco o fermento e misturo até o fermento ficar integrado. Pega a espátula preta. Eu preciso comprar outra espátula. Eu peguei a espátula. Veja que massa linda. Nossa, olha. A cenoura dá uma cor maravilhosa. Agora, eu vou retirar da geladeira a forma que está com o recheio. Retirei a forma da geladeira. Agora, veja que o recheio está um pouco mais consistente. Sempre é bom esperar que ele fique mais consistente. Quando eu colocar a massa na forma, tenho que ter bastante cuidado para que ela não se misture com a cobertura. Para isso, eu coloco a massa pelo cone central. Assim, ela vai caindo mais suavemente. Se por acaso você estiver usando uma forma sem furo central, faça o seguinte. Peça para alguém ajudar você. Pegue uma colher de sopa, vire-a com a bundinha para cima e vá colocando a massa em cima da colher. Assim, a massa vai cair mais suavemente e não se misturará com a cobertura. Vou colocar a massa na forma agora. Vou dar uma limpadinha aqui no cone central. Vou levar ao forno pré-aquecido, 180 graus. Este bolo demora um pouco mais para assar. Então, prepare-se para deixá-lo no forno, talvez por uns 60 minutos. Quando o bolo começar a dourar, eu faço o teste do palito. Quando o palito sair sem sinal de massa, o bolo estará assado. Como a parte de baixo é o recheio, na hora que eu fizer o teste, eu não coloco o palito até o fundo da forma. Vamos ao forno. Vamos colocar no forno. E vamos aguardar. Vamos tirar do forno. Nossa! Veja o que aconteceu. O recheio subiu e vazou da forma. Sujou totalmente o meu forno. Mas o bolo ficou bonito. Olha aí. Posso fazer o teste do palito? Uma faquinha. Olha aí. O bolo está assado. Não tem sinal de massa. Eu vou deixar ele descansando 10 minutos. Daí eu vou desenformar. Porque este bolo tem que desenformar quente. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos levantar o pedaço. Esteticamente, foi um desastre. Vamos colocar no pratinho. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Nossa! Ficou um bolo macio. Hum! Hum! O bolo ficou delicioso. A aparência dele é um desastre. Mas o sabor é muito bom. Veja o que aconteceu. O recheio subiu e vazou da forma. sujou totalmente o meu o meu forno. Mas o bolo ficou bonito. Olha aí. Olha, a aparência do bolo ficou um desastre. Eu sugiro então o seguinte, olha. Eu usei uma forma de 25 centímetros de diâmetro. Eu acho que se você usar uma forma maior, por exemplo, 27, 28, 30 centímetros de diâmetro, vai ficar melhor. Porque o bolo vai subir e não vai derramar no forno. Então estou sendo sincero. Estou mostrando como aconteceu. O bolo ficou delicioso. Ficou muito gostoso. sai recheado do forno. O recheio também é uma gostosura. Mas a aparência dele realmente foi um desastre. Tchau. Até a próxima receita. Queremos agradecer a sua paciência e gentileza de assistir nosso vídeo. Queremos também pedir-lhe um favor. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Se você está chegando agora, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. compartilhe este vídeo que isso nos ajuda bastante para podermos manter o nosso canal em atividade e assim postarmos mais receitas maravilhosas para você. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Compartilhe com seus amigos e parentes ajudando-nos. Desejando que estejamos todos nós sempre na paz de Deus, despedimos-nos pedindo a Deus que dê a você e sua família muita saúde porque sem saúde nós não somos nada, muito amor e prosperidade. Tchau para você. Por favor, lembre-se de assistir nossos próximos vídeos. Beijos. Quero mandar beijos. beijos para Jaqueline Ferreira de Oliveira Costa a pedido de Gabriel Roquerte de Vila Velha Espírito Santo. Beijos para sua mãe Fernanda. Abraços Gabriel. Abraços para Luiz Heleno Castro dos Santos. Beijos para Nereide Marins. Abraços para Pedrinho GRT. Abraços para Deve e Felipe Penha. Muito obrigado pela participação de vocês. Peace. bem. E elas 手 de